Sejam bem-vindos ao curso Bebê Reborne Arte dos Sonhos das Maninhas Criativas. Eu sou a Sula e eu sou a Rosângela. Somos as Maninhas Criativas e agora vamos fazer um bate-papo com uma aluna nossa. Porque nada melhor do que falar do nosso curso com alguém que já fez o curso. Por isso, seja muito bem-vinda, Mariara. Gostaríamos, primeiramente, de saber como que você está. Oi, menina. Estou bem. Obrigada. Que bom, Mariara, que você esteja bem. Mas nos diz o que te levou a fazer o nosso curso. Então, Sula, eu estava bem desanimada, assim, sabe, procurando uma profissão que me desse prazer e que eu pudesse trabalhar em casa. E como eu tenho uma filha, uma menina, e ela gosta muito desse mundo de Reborne, foi o que me levou a fazer o curso de vocês. Mas nos diz uma curiosidade, Mariara. Você imaginava que um dia você poderia se tornar uma artista Reborne? Nunca imaginei. Tanto que eu não tenho o dom para poder fazer nada de arte. Não sei fazer unha, não sei fazer nada. Gente, sou, tipo, terrível. Mas, assim, eu achei uma arte muito gostosa, muito boa de se aprender. E se você tiver um pouquinho de força e de vontade, querer, você faz e fica linda. Isso é sinal, Mariara, que qualquer pessoa pode se tornar uma artista Reborne. Mesmo que não tenha um dom artístico. Mas você falou, Mariara, que havia pesquisado outros cursos. Você encontrou algum diferencial no nosso curso? Sim, pesquisei bastante. Pesquisei vários sites, vários artistas que falavam que eram boas. Mas, assim, nenhuma me conseguiu trazer aquela confiança. Igual vocês me trouxeram aquela lista de materiais de início. Sempre, ai, vai em tal lugar, vai em tal lugar. Você nunca acha aquilo que você quer. Os preços eram duvidosos, assim, sabe? Não tinham a noção, não davam aquela total noção de como realmente seria o curso. Se realmente era confiável. E vocês me passaram a sua confiança desde o começo. Agora, há algo que muitas pessoas gostariam de saber de você, Mariara. É se você ficou satisfeita com o curso das manias criativas que você fez. Rosângela, eu fiquei muito satisfeita com o curso, com a técnica, com tudo que vocês conseguiram me passar. E principalmente com vocês, são profissionais excelentes. Muito carisma, muito amor para ensinar. Gostam do que fazem. Foi um grande diferencial para mim. Eu gosto muito de pessoas. Vocês cativam as pessoas. E sem contar que a boneca ficou maravilhosa. Ficou linda. A minha filha amou. E eu pretendo, sim, continuar nessa área. Fazer mais bonecas. E, assim, expandir a minha mente. E sempre que eu precisar, vou recorrer a vocês. Muito obrigada, meninas. Já que é assim, Mariara. O que você diria para as pessoas que estão pensando em fazer o curso Bebê Reborn, Arte dos Sonhos das Manias Criativas? Eu diria para fazerem sim, com certeza. É um curso muito bom, que vai te abrir outros horizontes. Totalmente fora daquilo que você imagina fazer um dia. Ou que você queira fazer um dia. Que foi muito o meu caso. E que vocês vão ter um bom resultado. Vocês vão sair desse curso com a boneca Reborn na mão. Com todos os detalhes. E feita com muito carinho. Olha, Mariara, só temos a lhe agradecer pela confiança que você depositou em nós, pelo nosso trabalho. Agradecemos muito. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso bate-papo. E desejamos que você tenha uma carreira brilhante. E para você, que ainda não fez o nosso curso, faça. Pois não irá se arrepender. Te esperamos em breve, hein? Até lá.